O que é isso? Vamos lá mesmo Forra Vou apertar um X para subir Não precisa disso Esses eventos de multidão estão muito... Mesma coisa Esses eventos 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 Eu acho que 2 de dificuldade eu não aguento não. Vamos ver lá. Acho que eu não aguento. Ah, é Finda? É, missão de artificuldade. Não significa que eu não posso fazer isso. Significa que vai ser mais difícil. Não estou com vontade. Vamos pegar aquela insignia ali. Rapidão. Acho que eu vou fazer isso aqui. Eu ganho pontos né. 100 pontos. Acho que é lá dentro. Onde é que eu entro lá dentro? Não? Não. Dá para sair por lá. Ah, dá. Não, não. Não vou fazer isso. Vou fazer a viagem rápida. Vamos ver se eu vou fazer essa. Vou comprar uns remédios. O que é esse cara então? Ah, amigo. Contato conectado. O que é esse contato aqui? Ah não. Esse contrato lá embaixo. Ah, é contato. Eu tinha lido o contrato. Podemos conversar? Jogo cooperativo agora O que é isso? Atrai alvos para a área de impacto por uma curta duração. Ah, então isso é para atrair. Eu poderia estar usando isso, se eu soubesse o que é isso que eu não conheço. Caso, abre certos baús e portas. Ah, mas temos outro negócio aqui. Eu compro? Agora eu não sei para que serve aquele ala, o credo, o ponto de credo. Ah, esse aqui talvez? É, olha que merda. Tentei ver se tem um complexo aqui. Estranhos muito sombrios. Desde que os poderes psíquicos de Mademoiselle Lenormand guiem nossos atacantes. Eu li o Tarot para amigos poderosos e agora alguns acreditam que eu influencie esses amigos e me querem mal. Eu vi meus inimigos em um sonho. Vem comigo e eu sentirei a presença deles. Tá bom. Tá bom. Eu não estou apresenta assim. Em meu sonho, um dos assassinos era do interior. Sim. Um tipo de fazendeiro. Tem legenda. Ele é perigoso. Sinto uma presença maligna. Sim. Ele está em algum lugar próximo, tenho certeza. É ele. Fala. É o fazendeiro, pô. Muito eficiente. Senhor, e bem, a gente está bem deixando pesandê. E eu gostaria melhor que a gente não se transformasse. Você, podemos dizer que você me deu o apetite. Sinto que está prestes a chover. Boa sorte, cidadão. Lembro-me agora, um soldado querendo me matar. Procure por um homem de uniforme. Uma mão sussurra para mim. Um homem com intenções malignas está logo ao leste. Espera, leste ou norte? Não está claro. Cadê ela? Como no meu sonho. Não partirão para, antes de ter obtenido a satisfação. Enviado para o grande além. Vamos lá, vamos lá. Tivemos um cadáver. Tivemos uma sensação diferente de que um homem do direito me quer mal. Um advogado. Um advogado. Sinto um homem capaz de... O do do nada. Um advogado. Ah, com licença, és tu lá. Ele se juntou ao coro invisível. Muito estranho. Muito estranho. Eu vou objecer uma mulher do nada. E o sujeito suspeito. Sim, eu o vejo no olho da mente. Um impostor. Um bandido. As vibrações do perigo estão ao nosso redor, mesmo aqui neste lugar. Ah, meu amigo! Olá! Ah, ele vai fugir. E aí, Dedé? Beleza! Agradeço a ti, meu amigo. Sinto que iniciaste um caminho difícil. Oh, desejo teu sucesso. Eu quero testemunhas, e eu quero agora. Ah, meu amigo! Olá! Vamos lá! Certo, então acabamos essa área, mais ou menos, né? Até eu melhorar o Arnold Pra eu fazer essas outras coisas Ué? Segredo de Flamengo dos Monjos No mesmo lugar, é com ela de novo, será? Vamos lá! Vamos fazer! Aí demora pra ele injetar, velho! Foda! Ó, não dá nem pra eu avançar nos outros distritos, que a dificuldade é bem maior Então eu tenho que fazer aqui mesmo E vai chegar uma hora também que... Se eu fosse direto na história, vai chegar uma hora que a história vai ser tão difícil Que eu também não vou poder avançar na história Vou ter que fazer... Isso que eu tô fazendo Pegando tesouro Aguentando XP Mas como eu disse ontem na live de Fire Cry 4 É legal isso, negócio de progresso e tudo mais É legal isso, negócio de progresso e tudo mais Mas, pô, milhares de jogos de Assassin's Creed Sempre foi, a gente sempre teve os poderes E agora eles resolveram tirar tudo Se fosse desde o começo assim, beleza E agora eles resolveram tirar tudo Se fosse desde o começo assim, beleza Ai porra Eu não tenho que trazer de volta Só derrubar aí Cadê a missão? Perdido pra caramba Olá Olá Peraí, os trofas não estavam em inglês? Nem dei mais Complete 10 eventos de multidões em Paris Não, não dá em inglês Eu comecei o jogo em português Não sei lá Não, acho Eu não sei mais Acho que eu peço quatro em português Não sei o que porquê que passa Ah, eu mesmo Ah, é? Vem! Tenho algo a te dizer Segredo de Flamel Os monges localize o culto monástico E recupere parte de um mecanismo Germinado Que abre o laboratório de Flamel Estas cartas A cruz e a dama Invocam a catedral de Notre Dame Continuando com o tema religioso Monges Está claro para mim Que uma ordem de monges Está atrás de poder místico Eles esperam encontrar a água da vida De Nicolá Flamel em seu laboratório há muito perdido Em algum lugar de Paris Esta carta, a chave Eles encontraram parte do mecanismo Que abre a porta de Flamel Deves ir a Notre Dame Recuperar o mecanismo Ah, pelo menos eu não preciso seguir ela Se possui ponto de sincronização, não gasto Vou até 1 minuto de personagens acima dos personagens para atribuir-nos Deve ter um Deve ter um Deve ter um mensageiro Quem é um mensageiro? Quem é um mensageiro? Quem é um mensageiro? Fome Eu acho que nem sei se foi Não apareceu nenhuma mensagem Eu nem sei se esses pontos Deve melhorar, esses equipamentos Não, esse aqui não Não é? Melhoridade de habilidade cooperativa? Foda-se É, tem uma diferença, né? O dano e tudo mais Vou pegar alguma coisa então, melhor, sei lá Eita porra, 125.000 Acho que não Tem o 3550, é isso? Não, é com dinheiro, que merda Pra que servem os pontos lá, de bolsa? O A lá, sei lá, ponto de sincronização Ah, é pra melhorar É isso? Parece que sim, vamos ver aqui Melhorar aqui antes Vamos melhorar então Não estou equipando já? Ah, tá Entendi Não tem nenhum equipamento longo Ah, tem esse aqui, né? Opa aí, Carlos, beleza, cara? Não precisa mandar 3 vezes O salve não Onde é que eu tô? Nossa, onde é que eu tô? Ah, tem esse aqui Ah, tem esse aqui O que eu tenho que fazer é localizar os membros Como é que eu posso entrar naquele mesmo lugar? Pô, sacanagem Pô, sacanagem Ah, eu devo fazer isso? Pô, sacanagem Eu errei Ah, olha Não tem nada a ninguém Estão me fez muito Bem Um Nem bom Um 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 Estão mudando aqui os blocos. Como é que esses caras viram atrás de... Esses caras azuis são do mundinho... Humildemente focamos o espírito de Nicolas Flamel. Como é que eles querem que eu pegue essa bolsa? Ah, eu não acredito! Que saco! Que cargada, velho! Eu matei o carinha com o peso. Puts, mate o inimigo com o contrapeso. Cargada, sim. Matei dois ainda. Sorte. Ah, é só uma peça. Agora que eu vi isso. Tem que achar em um desses caras. Sobe, pô! Sorte. Um... Um... Cinco tremendo. Um... Não posso comprar um bloco. E o caralho? O caralho? E o funcionário? O que ela não sabe? Focando eu, a minha mãe... A minha mãe, a minha mãe... A minha mãe, a mãe, a mãe, a mãe... Quem am Grock? Então... E o cara não sabe? Seu cara não sabe a mãe... Mano, é impossível, todos os guardas estão muito fulgando com isso. Tem um guarda aqui. Ah, recuperaste parte do mecanismo. Como sabia que irias? Guarda, és tu quem irá desvendar o segredo. Tem mais... Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Assassin's Creed Unity, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar Envie-me e Atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou!